Então, Baby Cake, diga a verdadeira história. A verdadeira história é que... É que... É... O que foi? Se você contar pra ela, vai ser a seu fim. Gente, aqui é a Pink Cake e apareceu um vídeo sem querer. Desculpa. A verdadeira história... Me desculpa, professora. Eu pensava que ela tinha dito alguma coisa errada, mas é tudo verdade. É verdade. Ela falou isso e eu achei muito legal. Ah, então tudo bem, crianças. Podem ir. E eu espero que não tenha mexido nos minutos essa conversa toda. É... Eu espero que sim. Ah... Podem ir, crianças. Vamos pro parque? Pro parque agora? É, na hora do recreio a gente vai pro parque. Primeiro eu vou conversar com o Blue Cake. Depois a gente se encontra lá. Tudo bem. Tchau. Vai dar tudo certo. Eu espero. Blue Cake, vamos pegar um lugar no parque. Você quer vir ainda? Você vem? É... Eu... Eu... Blue Cake, eu preciso falar com você. Ah... Primeiro eu vou no banheiro, gente. Ok, mas vem logo, tá bom? Tudo bem. Vamos logo embora. Vão, crianças. O que foi? O que foi agora? Não fica com elas, Blue Cake. Por quê? Elas... São malvadas. Eu gosto muito de você. Sério? E...